Você está precisando de um lugar para se hospedar temporariamente, mas não quer um hotel? A Homes tem a solução para você! A Homes é uma empresa de tecnologia que administra imóveis em seu próprio portal. Seu objetivo é gerar alta rentabilidade para proprietários de imóveis e atender os hóspedes com conforto e qualidade. A empresa também conta com equipe qualificada e pronta para te ajudar a anunciar ou encontrar o imóvel ideal para passar uma temporada ou mesmo um final de semana. Nossa empresa é interligada a mais de 42 plataformas de aluguel temporário no Brasil e no mundo. Airbnb, Booking.com, HomeAway, FlipKey, Temporada Livre, entre outras. E a manutenção? Você deve estar se perguntando. A Homes também tem um plano que conta com uma equipe para cuidar da limpeza e manutenção, desde o check-in até o check-out de cada hóspede. Com a Homes, seu imóvel ganha grande visibilidade e a garantia de que profissionais qualificados estão cuidando de tudo para você e o seu hóspede. Homes, evolução imobiliária.